Já não sei o que eu senti, sabe, só tu não conhece o estranho Mas já tem que me dançar, vou ter que fazer de ti Volta pra mim casa, volta pra mim Volta pra mim casa, quero ser de mim Volta pra mim casa, não será não pra mim Volta pra mim casa, és tudo pra mim Não é assim não, é Deus nunca pra mim E tu haja-se assim, eu só quero saber se estás bem Chama-me homens, com isto que te lhes és Mas fala comigo, mas fala comigo Tu sabes, tu curtei o amor no mundo Enquanto tu oculto me dança Mas eu não sou mais o meu tudo Com isso que eu não vou lançar Só tu não conhece o estranho Mas já tem que me dançar Enquanto tu oculto me dança Volta pra mim casa, não é pra mim E aí Rébêta, nós estamos 5 minutos, para todos Para ir para todos Para ir para o lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí